Atenção! A distrofia muscular começa com 8 sintomas. Não os ignore! A distrofia muscular geralmente é causada por uma mutação genética e causa danos progressivos e perda de células musculares no corpo. Ela inclui mais de 150 tipos de doenças degenerativas musculares, que agem de formas diferentes, mas quase todas começam com alguns sintomas leves que, se passarem despercebidos, vão progredindo devagar com o passar do tempo. Este vídeo vai mostrar os 8 principais sintomas deste sério problema de saúde. E como bônus, você também vai saber o que deve fazer para tratar a distrofia muscular. Mas antes de tudo, junte-se a nós no lado incrível da vida. É só clicar no botão vermelho e inscrever-se. E lembre-se de ativar o sininho de notificações. É assim que a galera do Incrível fica sabendo de todas as novidades. Começando pelo número 8. Dor e rigidez nos músculos. A perda de células musculares geralmente causa uma sensação de fraqueza nos músculos. Então, se você tem problemas para levantar uma cadeira, escovar o cabelo, levantar algum objeto ou se deixa as coisas caírem constantemente, pode estar sofrendo uma distrofia muscular. Você também pode sentir contratura, flexibilidade reduzida e dor muscular frequente. Estes são indicadores de que pode ter alguma coisa errada com seus músculos. Além disso, sintomas como espasmos prolongados e rigidez ou tensão nos músculos dos braços e pernas podem ser sinais de miotonia. Este é um problema sério que requer tratamento médico. 7. Aumento no tamanho das panturrilhas. O aumento dos músculos da panturrilha pode ser um dos sinais da distrofia muscular de Duquesne. Esta doença geralmente ocorre em meninos ainda na infância e piora muito rápido. A perda muscular geralmente começa na região pélvica e na parte superior das pernas. Depois, afeta os braços. Por isso, muitos pacientes têm dificuldade para ficar em pé. Quando você sofre da síndrome de Duquesne, os músculos da sua panturrilha geralmente são afetados primeiro, pois eles são muito usados para estabilizar o corpo. Neste caso, começam a ficar desproporcionalmente maiores. Depois de algum tempo, os músculos originais são substituídos por gordura e por tecido fibroso. 6. Coluna curvada. Se os seus músculos não estão fortes o suficiente para manter a sua coluna reta, você pode estar sofrendo de má postura. Com o tempo, isso pode evoluir para uma escoliose. Neste caso, a coluna se curva ou para a esquerda ou para a direita, fazendo os órgãos internos mudarem de posição. A escoliose geralmente ocorre na adolescência e é mais diagnosticada em mulheres do que em homens. Esta doença pode ter efeitos negativos na sua saúde, com dores de cabeça e dor constante nas costas, quadril, joelhos e pernas. Quem tem este problema de saúde também pode sofrer deformação na costela, fadiga crônica, fôlego curto, oscilações de humor e problemas digestivos. 5. Problemas respiratórios. Em casos mais severos de escoliose, a fraqueza muscular progressiva pode afetar os músculos do tórax, que estão envolvidos no processo de respiração. Embora possa não sentir fôlego curto, você pode ter alguns problemas que indicam que sua função respiratória não está bem. São eles, dor de cabeça, dificuldade de concentração e pesadelos. Quando os músculos do tórax estão fracos, fica difícil tossir, o que aumenta o risco de sérias infecções respiratórias. Se não for tratado do jeito certo, um simples resfriado pode evoluir rapidamente para uma pneumonia. 4. Dificuldade de falar, mastigar e engolir. Se uma pessoa tem problemas alimentares, como incapacidade de mastigar ou de engolir o alimento, tosse, engasgos ou fica com a voz abafada depois de ter comido, estes podem ser os primeiros sinais da doença de Kennedy. Ela também é conhecida por atrofia muscular bulbo-espinhal. Este distúrbio progressivo normalmente causa câimbras musculares e fraqueza, pois os neurônios motores da medula espinhal e do tronco encefálico estão passando por degeneração. Esta doença pode surgir em crianças, mas se desenvolve mais na fase adulta. Além das dificuldades na hora de comer, você pode ter outros sintomas, como mudanças na fala, voz nasal e até atrofia completa dos músculos do rosto, da mandíbula e da língua. Todos estes sintomas exigem tratamento médico imediato. 3. Problemas cardíacos. Em diversas formas de distrofia muscular, podem acontecer mudanças progressivas no funcionamento do coração. Estas alterações são chamadas de cardiomiopatia. Este problema afeta os músculos do coração. Pode não haver sintomas de cardiomiopatia na fase inicial, embora muitas pessoas sintam fôlego curto, cansaço ou inchaço nas pernas. Embora tais sinais não sejam tão reveladores assim, podem indicar a presença da doença. Devido a este distúrbio, seu coração não consegue trabalhar do jeito que deveria. Aí, você pode sentir arritmia, que geralmente causa desmaios e tonturas. A pior parte da cardiomiopatia é o alto risco de morte cardíaca instantânea. 2. Catarata. Além de ter os músculos atrofiados, quem tem distrofia muscular geralmente sofre de diversos problemas, como fraqueza nos músculos oculares, olhos lacrimejantes, baixa pressão ocular e catarata. A catarata é o sinal mais comum de distrofia muscular e pode ser explicado como uma névoa nas lentes que ficam dentro do olho. Esta doença geralmente faz a pessoa ter visão embaçada, enxergar cores desbotadas, ter problemas com luzes fortes e problemas para enxergar à noite. Quem sofre de catarata também corre alto risco de cair e ter depressão. Para essas pessoas, é difícil ler, dirigir, assistir TV, trabalhar no computador e reconhecer pessoas. A catarata é a causa de 33% da perda de visão e de cerca de 50% da cegueira no mundo todo. 1. Calvície e infertilidade masculina. Agora, homens com distrofia miotônica também passam por alterações hormonais. Este desequilíbrio hormonal geralmente causa calvície precoce na parte da frente da cabeça e normalmente surge entre os 20 e 30 anos de idade. O distúrbio endócrino também pode causar impotência e atrofia testicular nos homens. De modo geral, este problema causa infertilidade, que é a incapacidade de ter filhos. Bônus! Como tratar a distrofia muscular. Embora não exista uma cura para a degeneração muscular, você pode fazer algumas coisas simples para manter seus músculos fortes e saudáveis. Faça exercícios físicos regularmente. Já que os músculos passam por um processo de enfraquecimento gradual, uma das melhores formas de retardar isso é malhar diariamente. Atividades físicas regulares de baixa intensidade e alongamentos vão ajudar a estimular o seu corpo a ganhar músculos naturalmente. Experimente algum exercício aeróbico para aumentar seu ritmo cardíaco. Certifique-se que você consegue conversar enquanto se exercita. Não se esforce demais. Seria ótimo se você conseguisse fazer um treino de 20 minutos de 4 a 6 vezes por semana. Se isso parecer muito difícil, comece se exercitando 10 minutos por dia e vá aumentando a duração do treino aos poucos. Você também pode fazer alguns exercícios de força. Neste caso, o treino deve ter muitas repetições e menos carga. Coma mais alimentos que são ricos em vitamina E e D. Entre eles, salmão, sardinha, camarão, queijo, ovos, amêndoas, abacate, brócolis e azeite. De acordo com uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade Georgia Regents, em 2015, a vitamina E ajuda a fortalecer os músculos. Use cúrcuma em pó quando for cozinhar. Este tempero indiano contém um poderoso composto chamado de curcumina, que pode ajudar na prevenção e tratamento da atrofia muscular. Beba chá verde no lugar de outras bebidas. Segundo um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition em 2002, tomar cerca de 7 xícaras de chá verde por dia pode ajudar a retardar a deterioração do tecido muscular e combater o estresse oxidativo nos músculos. Coloque bicarbonato de sódio no seu banho. Graças à sua natureza alcalina, esta substância pode proteger os seus músculos e tirar dores e inflamações. De qualquer forma, se você notou algum dos sintomas mencionados neste vídeo, a primeira coisa a fazer é procurar um médico. Você procura ajuda médica quando sente alguma coisa que não sentia antes? Ou costuma dizer, daqui a pouco vai melhorar? Compartilhe suas experiências com a gente nos comentários aí embaixo. Se você cuida bem da sua saúde, clique em curtir. Continue feliz e saudável no lado incrível da vida. Tchau! Tchau! Tchau!